Galera, equipe segue o jogo versus equipe do Prisma, né? Não é equipe do Novo Neymar. O Novo Neymar ali tá de feita. Deu a 10 pra ele. Quem que é o Capito aqui? Eu mesmo. Então por que você não tá com a 10, é o cara? É que eu não gosto de 10, eu sou de 11 no Neymar, 2015. Mas se não é só 11, eu não tava só 11. Ó, beleza. Quem que é o Capito aí? Obrigado. Vamos nós. Ô, sai daqui, cara. Sai de lá. Aqui não vai decidir em conjunto, não tem essa, tá? Cara, eu gostei de ver. Aqui não vai decidir em conjunto. Voto democrático, cara. Não é negócio, espera aí que você coloca a 1 pra decidir não. Ó, então tudo bem, tudo bem. Então vamos começar, então. Eu? Vamos começar. Galera, vai ser uma sequência do desafio. Vamos começar pelos pênaltis. Quem de vocês fez esse baixo pênalti aí? Eu vou passar, não. 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 Pênalti aí, quem que vai ser o representante? Pênalti, sorriso começa. Eu sou... Boa, boa. Você foi melhor. Sorriso começa. Ai, quem é aqui? 11. 11. 11. 11. 11. 11. Cara, não tem como ele ficar de fora de todos, cara. Quem ganhou o X1 com o 10, que eu sou o Pênalti? O quê? O quê? Vai ter uma modalidade de 1 aqui? O quê? 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 Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o meu jogador bater. Cara, eu sinto que o sorriso já está tremendo para o pé. Vai ter um paroímpor? Vai. 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 Vamos lá, hein? Vamos abrir alas. Vamos lá, hein? Autorizado. Tá lá. Cara, e agora é o Pep Gold. Vamos lá, hein? É um inimigo cruzado. Obrigado. Isso, cara. Não, o Pep é muito... Vai lá no coqueiro. Tá lá. Vamos lá, hein? É três chances, mais que eu vou falar. Não, é três chances. Se terminar, é empatado. É. Ô, cara. Deixa o cara bater o pé. Eu sou o juiz aqui. Autorizado. Nossa, cara. Ô, ô, Pep. Tá achando que você vai perder, cara? Tá achando que o Pep vai pipocar? Ô, Pep, era a bola. Sorrisou. Pois não, viado. Vai lá. Ô, não vale. Sorriso. Ó, vou tirar um ponto seu, cara. Isso é falta de fair play. Tá lá, Pep Little Gold. Ele vai tentar cavar agora esse bunda mole. Ele entrou na mente, Aladio. Eu acho que entra. Falando isso aí, ele só bate... Olha o seu no cavalo e bateu no mesmo canto, ó. Vai lá no canto. Fez o fácil. Fez o fácil. E se o Pep errar, cara, aí fica um a zero pra equipe do Griezmann. Vamos lá, Pep Little Gold. Cara, 3x3. Ficou empatado. Um ponto para cada. Gostei. E agora é o famoso rolou bater. Tá preparado? Cara, quem que vai ser o... Vai ser o novo Ney? Quem que vai ser? Eu vou nesse. Que tipo assim, dos três que tem aqui, três vai isolar. Mas eu vou pensar que você não posso. Vai, confia. Então é você. Eu vou. Beleza. Ó, já decidiram ele. É você? Vocês vão perder, cara? Vocês vão parar pra você. Ô, três chances, hein? Colou, bateu. Três chances. Aqui é uma chance só? Não, três. Três, cara. É alternado. Não, não. Futa as três. Futa as três. Vai na caixa dela. De onde que é a marca aí, por favor? Tem que ter a marcação. Ô, cara. Aqui é o seguinte. Chegou, bateu, cara. Ó, o caduzão disse que não vai pipocar pro senhor. Três chances, Aladson. Aí, ó. Vai pro Rios? Meu Deus, cara. Ó, o Grisban garante um. Já confio no Grisban. Cara, e agora o Grisban tem a responsabilidade nos ombros. Ô, Grisban, eles estão zombando de você, cara. Fala que você é ruim. Boa defesa do caduzão. Ô, tem duas, cara. Faz uma e faz um exército, esses caras. Esses caras são ruins. Ah! Vamos lá, Grisban. Ó, ninguém fez gol. Ficou empatado também. Ô, vocês não fazem gol, vocês estão tudo ruim, cara. Vai. Ó, e aí? Quem que vai do time? Brutus. Brutus? E aí, quem que vai do seu time? Não, esse. Noleco. Ah, só sobrou ele, né, cara? Vocês deixaram o cara por último? Responsa, né, cara? Responsa? Isso aí. Beleza. E quem que vai do ali? Aqui escolheu o Brutus, cara. E os Novo Neymar, como sempre, no fim de fora. Ah, o Novo Neymar, é... O Novo Neymar tá guardado por um momento especial. Partiu Bruteira. Ó, quase. Foi bem, Brutus. Vamos lá, Brutão. Continua assim. Brutão, faz um pé, não faz nada. Ah, ô, Brutus. Brutus. Tua equipe tá aqui torcendo por você, cara. Você não vai ajeitar nem a bola. Cara, por que 1x0 pra vocês? E essa soberba aí, cara? Tem três chances. Se não fizer uma, pode parar, né? O quê? Você acha que o Bolho vai fazer? Vai fazer, lógico. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Ó, o Bolho errou. Ah, cara, esse é o desafio sem gols, né? Vamos ver o Bolho. Calma aí, gente. Opa! Cara, ó, galera, momento de tensão. Tá 2x2 o jogo, hein? Cara, e agora é o pingou, se bateu. Quem que é aí do seu time? Sorriso? Jogar as mãos pro sorriso? E aí? Eu mesmo, eu. É você? Quem? Eu quero um caramba aí comigo. Sorriso. Beleza. Nossa, cara, que... Tem o melhor? Eu. Olha, o melhor deles é o sorriso, cara. Você viu o nível. Vamos lá, hein? Sorriseira. Pingou, bateu. Olha! Foi! Olha lá! Gol! Vamos lá, hein? Foi! E aí, cara, 1x0 pros Rosas, hein? Ó, vamos lá, hein? Agora, a Lightson. Ele precisa fazer 1 pra empatar com o Sorriso. A Lightson. Voltou? Tá certo, tá certo? Vamos ver a Lightson. Foi! Partiu a Lightson, bateu! Mascou. Cara, o Bolho já tava pensando na derrota. Partiu. A Lightson. Não, calma, tem a última, cara. E olha que eu sou o mais ruim deles, hein? Calma. Já derrota. Agora, a Lightson. Pra decidir! Pra decidir, bateu! 4x3. E agora a gente vai pro último desafio. Último desafio. Uma cagada. Tá 4x3. Ou eles empatam, ou vocês é campeão. Então eu vou ser campeão, porque... No último, quem sempre decide nesse canal aqui? Ó, agora é o seguinte, é o último desafio. Vem cá, novo Neymar. Agora você faz parte da equipe. Você é por causa de banco. Ó, aqui. Eu sou o campeão aqui, escuta. Vamos, vai sair. Cante aqui! Ó, vamos com cima, com garra, com força, entendeu? O que que eles caram ali, ó? Eles é bom? Não. Eu não consigo chutar. É ruim? Também não. Então vamos ganhar isso aqui, que nada é bom, mas nada é ruim. Então vamos. Cara, e aí? E aí? Você está nervoso? Você está ansioso? Vamos embora, vamos embora. A gente está só esperando. A gente está conversando. A gente está falando, sabe o quê? De batida de banana com leite. Você já tomou? Não, não quero. Agora, boli, vai começar. Boli Gold. Está valendo. Vamos ver boli. 7 segundos, hein? 1. Partiu. Bateu. Toma! Vai, ô Grisman. Puxa a resposta. Agora, Grisman. Grisman. Partiu. 7 segundos. Partiu. Bateu. Deu! Perdeu! Ô, cara, você me lembrou muito daquele jogador do Vasco, o Diego Souza, na Libertadores de 2011, cara. Cara, você fez caca, você sabe disso. Quem é que vai para o Chorot decisivo aí? Eu vou para o decisivo, ele vai agora. O que é decisivo? Tem um depois, hein? Não tem, não. Diga assim, decisivo. Aladson. Partiu Aladson. Eu vou te fazer agora. 1, 2, 3, 4, 5. Errou! Vamos lá, hein? Valendo. Agora, o novo Neymar. Eles vai esconduzão. Eles vai esconduzão. Partiu, o novo Neymar vai bater. Para fora! E se o Pepe fizer, a equipe do Cego Jogo se consagra, fica 5x3. Agora. Pepe, Lino. Agora. Partiu. Pepe, Pepe, Pepe. Vai fazer, vai fazer. Partiu, bateu. Para fora! Ei, ei, ô! O Bruto tem que fazer, vai. Vamos lá. Partiu, Bruteira. 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 Partiu, bateu, bateu. Para fora! Vídeira. Para fora! Para fora! Sai fora daqui, o seu perdeu dois, cara. Ô, cara, o seu time perdeu três show-out, cara. Três show-out. Ô, uma vergonha o senhor com como capitão, cara. Eu sozinho que arrequechou nas costas. Os caras estão jogando só com o gole. Ô, cara, uma vergonha o senhor, cara. O senhor deveria ter assumido a responsabilidade, cara. Dado pressão nesses caras aqui. Que capitão horrível que o senhor foi. Acaba em mim aí.